Seguinte, Otakus aqui, quem fala é o Sky, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu de Rogol, moleque! Uuuuh! Seguinte, eu sou o Skyzinho, e seja bem-vindo no canal que não esquece de estar se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando o like. Bora, galera, deixar muito like nesse vídeo, vamos bater a média de dois mil likes, mano, eu sei se vocês conseguem. Se todo mundo quer assistir, deixar o like, mano, a gente consegue rapidão, fechou? Vamos lá, mano, eu sei que vocês já deixaram o like nesse vídeo, porque vocês são os Otakus muito da hora, e vamos continuar aqui. É o seguinte, eu preciso ir em busca do level dois mil, tá ligado? Eu preciso ir em busca do level dois mil, porque é o gran finale que eu preciso fazer aqui no Rogol. Eu já estou tecnicamente com a Kagune mais poderosa que tem, mano, que é a da Eto. Ela é muito forte, muito poderosa, então agora eu só preciso pegar o level dois mil, eu estou level mil oitocentos e nove. Então, não falta muito, assim, para a gente estar pegando o level máximo. Eu vi que muitos de vocês falaram que realmente o Rogol está bem chato, bem cagado, pá. Muita gente está parando, as pessoas novas que vêm jogar não conseguem jogar, porque tem muita gente forte, aí é difícil de upar. E, né, e ninguém inicia. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Me desculpa aí, meu parceiro, você que entrou na minha frente. Não tenho culpa, não tenho culpa de nada, porque foi você que entrou na frente. Desculpa, desculpa. Mas já mandaram uma desculpa aqui já, porque, né, não, é... É isso aí mesmo. Enfim, vamos lá, tome, tome, tome. Nossa, olha como eu estou, bicho. Mano, essa cagune é muito irada. Fala para mim se ela não é a cagune mais irada que tem. Sky está online, né? Não, estou não. Está online, não. É, não está online, não. Está online, não. Vamos que vamos. Ih, Jorge, ei, Jorge. Não, não sabe de nada. Oh, esse mercadinho aqui. Tem alguma coisa aqui que não... Ih, como é que... Ih, jogo, tem que arrumar esse bug. Tem que arrumar esse bug aí, porque... É isso aí mesmo. Vamos embora. Vamos ver aqui. Não tem debaixo da perna aqui. Ah, só escuridão mesmo. Ah, já pensaram coisa, né? Seus filhos da mãe. É, fazer as compras, fazer as compras, fazer as compras que nós queremos. Eu quero aqui um quilo de carne. Muito obrigado pelo quilo de carne. Quero aqui, ó. Um quilo de carne humana. Muito obrigado. Já levei, já levei embora. Um quilo de carne humana aqui. Vamos que vamos. Bora. É... Tá. Deixa eu ver o que a gente pode estar fazendo. Bom, Otávio, é o seguinte, mano. É o que eu fui falando para vocês, então, eu preciso estar pegando o level máximo. Porém, eu não sei muito bem como fazer esse treino. Porque, tipo assim, eu preciso arrumar muita coisa na minha conta. Preciso arrumar meus pontos. Meus pontos estão sobre errados. Eu estava fazendo uns testes e eu estou sem Robux. Então, eu quero ver se eu consigo Robux. Para estar arrumando meus pontos, mano. Porque, acho que resetar aqui... Deixa eu ver quanto eu vou gastar. Eu preciso de 25 Robux, mano. Se eu tivesse 25 Robux, eu resetaria meu ponto. Que eu preciso distribuir de novo aqui e deixar 200 em Speed certinho. Para ver se eu vou... Acho que eu vou deixar até com menos em Speed, mano. Acho que eu não vou deixar 200. É sério. Porque eu não consigo, mano. Eu não consigo, tá ligado? E acho que... Isso aqui eu sei que é para pular, tá ligado? Para pular. Mano, acho que eu vou deixar menos. Vou deixar 100 em cada aqui para fazer um teste, tá ligado? Porque eu sou o cara mais bugado. E aqui eu vou aumentar um pouco em minha vida. Porque está complicado, sabe? Eu estou com muito pouco em vida. E eu preciso dar uma arrumada nisso, mano. Preciso dar uma arrumada. Porque o que eu estava percebendo, acho que nem dano nem é tudo. Muito bem, tá com esse jogo, não. Ainda mais agora com o SS WoW. Essas coisas que está aqui muito longe. Meio que até você chegar no cara e dar o dano. É meio embaçado, tá ligado? E eu sou bugado, mano. Pode ver, ó. Eu não ando rápido igual os caras, tá ligado? Eu não entendo isso. É meio bugado. É meio bugado. Mas enfim. Vou pôr em área a galera aqui. E vou atacar a coruja, tá ligado? Isso que eu vou fazer. Vou pôr em área aqui o pessoal. E vou atacar a coruja, mano. Espero que o povo ajude. Vou pôr aqui. Porque daí eu não ataco a galera que está aqui, ligado? Vou pôr. Pus em área geral. É? Pus em área geral? Pus? Não, falta aqui, ó. Beleza. Pus geral em área. Aqui, ó. Vou atacar a coruja. Pus geral em área. Vou escrever aqui, ó. Aqui, ó. Vou atacar a coruja. Bora, 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 pessoal. Opa, eu acho que eu não pus todo mundo em área, não. Mas como assim, eu já vejo. Acho que eu esqueci de pôr um cara em área. Acho que eu esqueci de pôr umzinho. Mano, mas é só foi... Eu acho que a coruja me arrebentou. Acho que a coruja me arrebentou. Acho que a coruja me arrebentou, me destruiu. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre lá. Beleza? Transformando aqui. Agora, como é que faz pra ir lá? Porque eu nunca sei ir lá. Nunca sei. Eu estou muito per... Olha lá, meu breco já fica lentão, mano. Eu não sei como é que o pessoal são tão rápido assim, tá ligado? Eu fico meio triste. Não sei se é eu que buguei. Eu não sei muito bem o que aconteceu. Eu só sei que meu boneco, ele não é tão rápido como o dos caras. Mas tem cara que é muito rápido e eu não entendo. Tipo, e eu não sou tão rápido quanto o boneco dos caras, tá ligado? Eu fico muito triste porque, tipo... Disseram nos comentários que é porque eu buguei. Porque eu buguei meus pontos. Então eu vou resetar meus pontos. E vamos ver se é isso mesmo, tá ligado? Tomara que seja. Eu vou ficar bem feliz se for. Porque tá muito chato já. É, tipo, os caras ser, tipo, muito mais rápido que eu. Às vezes ele leva mais baixo e é mais rápido que eu, tá ligado? Eu entendo, provavelmente é um bug mesmo. Porque, tipo, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Então acreditei que seja um bug. Eu vou colocar, tipo, 150, tá ligado? Pra ver, mano. Ou 190. 199. Tipo, sei lá. Eu não sei. Vou dar algum jeito de... Não sei, mano. Eu sei que eu vou dar um jeito. Porque eu quero ficar rápido. Eu vou colocar, tipo, 100 e vou testar. Se eu, tipo, é rápido, legal, maneirão, eu vou ficar com 100 mesmo, tá ligado? Porque eu sei como que é meu boneco aqui, ó. Ali não é rápido, mano. Sério. Pra mim não é. Tem cara que é muito mais rápido. Tem cara que, tipo, desaparece na minha frente. E eu fico, tipo, ué, mano. Que maluquice é essa? O cara vai ficar me atacando? Sério? Eu fico, tipo, que maluquice é essa, tá ligado? Porque o cara consegue ser tão rápido e eu não sou. Sou, tipo, uma porcaria de lento, mano. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver se essa coruja aqui. Ai, 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 ai. E a coisa que eu acho que eles deviam fazer na coruja, mano, é igual o SSO, que ele pode atacar, tipo, os espinhos andando, tá ligado? Bem que a coruja também podia fazer isso, né? Porque, ó, você usa aqui, ó, você só consegue mover e mais ou menos ainda. Eles precisam de uma arrumada. Porque SSO tá muito na frente de qualquer cavuna e queen que já está no planeta Terra. Porque, meu, ela pode fazer as coisas andando e isso é bem roubado. Isso, tipo, é bem não, é muito roubado na turma da turma. Mano, o SSO, quando eu tecei aquele dia, mano, eu matei a coruja sem levar dano. Tipo, às vezes ela me dava um danozinho, mas era bem difícil. Porque, tipo, era muito roubado, mano. Era muito roubado aquilo. Por isso que eu falo aqui que precisa tomar um nerf a SSO, mano. Ou, sei lá, mano, bufarem as cagunas de volta. Porque as cagunas foram todas nerfadas. E, tipo, tá meio embaçada agora, tá ligado? Então, tipo, que... Que? 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 Uai. Mas, ela sumiu. Uai. Uai. Ela sumiu. Meu, ela sumiu, mano. Que? Cadê o bichão do Bills? Cadê o bichão do Eto? Ih, foi o Otaku usada. Ela desapareceu, mano. Será que ela tá voando? Que isso? Que isso, mano. Ela desapareceu completamente. Que doideira é essa, mano? Que doideira maluco foi essa que acabou de acontecer aqui? A Eto desapareceu na frente de todo mundo. Otaku, a única coisa que eu quero saber de vocês, enquanto essa Eto não apareça. Mano, tem algum novo código? Tipo, tem algum novo código? Sei lá, se tiver algum outro código. Fala nos comentários aí. Fala nos comentários aí se existe ou não um novo código. Além do que eu usei, tá ligado? Mostra aí pra nós aí, pra nós saber se existe ou não. Porque, meu, vamos ver. Porque, tipo assim, os códigos que saíram ultimamente... Olha a habilidade do cara, mano. É isso que eu tô falando. Eu falo que o meu boneco é bugado e ninguém acredita, tá ligado? Fala que o meu boneco é bugado e... Nossa senhora. Eu falo que o meu boneco é bugado e ninguém acredita. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Acho que o cara foi destruído. Acho que ele não conseguiu pegar a... É isso aí mesmo. Mas, enfim. Mas, enfim, mano. A Eto bugou. Não sei o que aconteceu. Olha, uma SSO bruto linda aqui, mano. Azulzinha, bonito pra caramba. O troço mais difícil que existiu no mundo. Mais forte. Eu preciso acertar meus pontos, arrumar meus pontos, subir uns pontos do jeito e começar a fazer x1, mano. Porque, meu, é embaçado. É embaçado. Eu dou dano, só que não adianta eu dar dano, sendo que eu... Eu tô todo bugado. Eu queria poder correr rápido igual os caras, mano. Só que eu não corro. E não faz sentido ser a Eto ser lenta, mano. Porque todas as cagunis que eu pegava eram lentas. Olha isso aqui, mano. Meu boneco, ele é lento, tá ligado? Eu não é, tipo, porque eu não aperto rápido o W. Eu não sei. Eu quase que quebro o meu W no meio. Sim, mano. O jogo fechou? Então, gente, eu não sei... Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu não consigo entrar na minha conta. Eu fui arraqueada. Meu Deus, eu não consigo nem recuperar minha conta, mano. Caramba, velho. Ferrou. 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 Ferrou.